Oi pessoal, tudo bom? Aqui é o Rodrigo, mais um vídeo de Brawl Stars. Mas, quem ainda não comentou, comenta, deixa o like e se inscreva no canal e ativa o sininho. E vamos lá! Hoje eu vou estar abrindo várias caixas, mas hoje eu vou estar juntando algumas caixinhas com vocês. Vamos pegar os dois tickets e vamos jogar um caça-estrelas tentando conseguir uma caixa grande. Pelo menos a gente já consegue um pouco de coisa e vamos lá. Vamos lá então. Ah, eu não sabia que o modo era assim, eu tinha que ter visto. Vamos tirar aqui para eles não pegarem. Não vamos deixar esse bugo ganhar não. Pô, ele ainda me pegou. Vamos continuar. Vamos ver... Tem alguém aqui. 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 Vamos tentar ganhar Vamos ir lá então Vamos pegar Ai a gente tá ganhando Não, 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 não mora Ela só tem que pegar Deixa ela pegar a gente ganha Vai pega, pega, pega Isso, isso Corre, agora só corre Corre, corre Só corre Só corre 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 Isso, corre, corre Agora é só tirar e manter Ai, a gente ganhou já Já ganhou Se ele não tivesse pulado A gente teria mais vantagem Mas fazer o que? Olha, a gente vai conseguir ganhar E eu quase peguei todo mundo Vamos ver se a gente... Ai eu ganhou Tá Subimos de classe Aumentamos a experiência ali E vamos pegar um pouquinho de fichas Vamos lá então Vai, vamos começar a abertura de caixas Deixa eu ver Vamos buscar Sete, oito, nove Caixas Vamos lá então Ai, se quer eu abrir uma Sem querer, pessoal Olha, cinco gemas Eu só deixo dar uma olhada aqui Vamos voltar então Essa daqui, né Tem que começar a avular mais um Vamos pegar então Nada Agora sim Vamos começar a abrir Nada Vamos de novo Vamos continuar Não vamos perder esperança A esperança é a última Eu acredito Posso ganhar um Oi Se eu não ganhar Pelo menos eu ganho a 10 Ganhei o ricochete Finalmente Falei que a gente ia ganhar um brawler Eu disse Sabia Que a gente ia ganhar um brawler Vamos abrir uma caixa grande agora Não, mas eu tô muito feliz Agora que eu ganhei um brawler novo Não preciso mais Vamos melhorar o carinho Rapidinho E ganhamos nosso rico Vamos jogar uma partida com ele Vamos lá então Vamos tentar Vamos lá então Jogar uma partida Vamos lá Vamos começar a partida Vai ser meio difícil De pegar as caixas Porque ele ainda tá fraquinho Ai Tem que tomar Cuidado com essa jazz Mas sabia Que a gente errou Olha Mas eu tô muito feliz Agora que eu ganhei um rico Tá muito feliz Vamos continuar Não vamos perder Não, 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 não A esperança é a última Ganhe Conseguimos ainda pegar Como? A gente vai ver Se dá bem Ah Não deu Mas como a gente tá No No Na classe 1 A gente não vai perder muito Né Deixa eu ver Quantos brawlers eu já tenho Acho que já tem Ai pessoal Esqueci A gente vai ter A gente tem mais uma Pra liberar Dois brawlers Em um só dia Legal né Opa não Vamos jogar mais uma Vamos jogar uma partida com ela Depois eu jogo Eu jogo mais um Mas agora vamos Dar uma jogada com Ela bem legal Deve ser muito legal Vamos continuar Olha Ela pode atacar duas Ela pode atacar duas caixas ao mesmo tempo Olha O bull tá ali Isso daí pode acertar o bull Aí ó Acerta o bull Acerta o bull Cadê esse bull? Você vê que ele vai pegar Aquele powerpoint Olha Bem na hora Cadê ele? Melhor deixar o powerpoint Pra ele Porque sabemos Que não vai dar certo Aí acertamos Deu um dano Ai ai Esse bull Sacana Vamos fugir Não podemos perder Não podemos ficar Perdido Então vamos correr Correr, correr Mas correr Vamos lá Correndo 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 Não parando E agora? É agora Será que Ah Poxa Esse rio Tá muito Forte Mas mesmo assim Ainda ganhamos Porque ela também Tá na Colação E vamos conseguir Mais uma caixinha E abrir Melhorar o Boto Eu acho Que agora Eu vou de Ah não Vou voltar com o rio Gostei muito dele Vamos continuar Mas A esperança De lembrar De lembrar É baixa Mas Vamos continuar E como Eu tenho um pouco Eu ainda estou Com um pouco Troféu Aqui nessa conta Olha pessoal Pra quem não sabe Essa daqui É minha conta secundária A minha conta primária Eu já estou com Quatro mil Quatro mil É E alguma coisa De troféu Eu já tenho Tiki Já tenho todos Mas hoje Eu estou jogando Nela E vamos lá Vamos lá Abrir mais uma caixinha Que não acabou ainda Ai Essa peninha Acho que vai ganhar Da gente Mas não vai Essa peninha Não tem chance Contra a gente Essa peninha Acho que tem chance Contra a gente Essa peninha Vai acabar perdendo Uma hora Ou outra Peguei ela Vamos pra lá Vamos ver Vamos ver Quem está aqui Vamos ver E vamos continuar Ah já Tem alguém Eu tenho certeza Que tem alguém Eu tinha visto alguém Aqui Não tem Não tem Opa Ai Ela nos pegou Não deu pra fugir Conseguimos 16 fichas É o que tem Né Vou até Convidar Acho que eu até Vou convidar alguém Vamos ver aqui Rapidinho Só o pechinho Deu Ó Como é Parece que estou sendo Sertudo Vai Vamos continuar Vamos lá Vamos lá Então Vamos pegar essa caixa Vamos lá Vamos Vamos De pensamento positivo Porque sem pensamento positivo Não tem como ganhar Então vamos continuar Não vamos ficar desanimados Se a gente não ganhar nada Mas vamos Olha Tem um baile Será que a gente consegue pegar? Ah eu acho que ele que vai pegar a gente É fugir Não fugir né Olha Pelo menos a gente conseguiu fugir É o importante Já é uma notícia boa né Consegui escapar do baile Mas vamos Vamos ver se ele está aqui ainda Eu acho que ele está aqui na caixa Nossa Vamos pegar na caixa E vamos E vamos ver E vamos ver Voltando Pegando E continuando Ai eu vou pegar esse ar-primo Vou tentar pegar esse ar-primo Olha Peguei o ar-primo Vamos tentar pegar esse ar-primo Vamos tentar pegar esse ar-primo Esse ar-primo Esse ar-primo Esse ar-primo Esse ar-primo Esse ar-primo Ah conseguiu Pegar Se ele tivesse caído Um pouquinho mais longe A gente pegava Opa Agora Até saí do jogo Vamos continuar então Mas ainda não é o suficiente Para ganhar uma caixa Deixa eu ver Eu vou De volta De volta Vai que ela nos dá Uma grande short E não sabe né Então vamos continuar Anda Aqui eu tenho um coach Ele está Ele não está tão forte Então não vai ser tão difícil É Está um pouquinho Não é bom Ficar perto dele Porque coach dá muito dano Ele é Demais Não conseguimos pegar Essa Jeffy Ela ainda roubou Nosso cubinho Powerpoint Então vamos continuar A minha sorte É que sempre que eu Eu faço algum vídeo Eu sempre ganho Algum brawler novo Vamos continuar então Que ainda ninguém Morreu Vamos abaixar E vamos ver Se tem alguém aqui Não tem ninguém Mas vamos Ai agora É a atentação perfeita Para pegar o Air Primo Aí vê O Air Primo vai pular Para cima E não vai E não vai conseguir Ele vai escapar Ai não Não Mais um dano Mais um dano Mais um daninho Mais um daninho Pegamos Pegamos Agora vamos Estar aqui junto Com o nosso coiça Recuperar a vida Fica de guarda a costa Aí Vamos lá Ai Eu gosto Dessa falinha Da falinha dela Vai Vamos levar ela Para o nosso cachorrão Ah o cachorrão Não conseguiu Mas vamos assim Já ganhamos Um pouquinho Vamos ver 26 Acho que já dá Para conseguir Uma caixa Vamos conseguir Mais um pouquinho Que a gente ainda Não conseguiu Uma caixa Então vamos tentar Vamos continuar E vamos lá Primeiro Pega essa caixa Cuidado com o ar primo Que sabe Que ninguém Pode ficar na área Do ar primo Porque sabe já Porque sabe já Porque né Ele não vai ter coragem Ele não Ah ele não Oçaria Ele não Oçaria Se não Oçaria Se não está o seu Vou pegar A Jess Está Ele não Oçaria Me pegar Ele não Ele não Tem coragem Vamos continuar Caleta fácil É bom também Ele dá bastante dano Porque ele vai E volta Vai e volta E é melhor Eu pegar Algum powerpoint Logo Mas parece que não vai dar Ai não Não Ele não Ele pegou A gente não ganhou nada Não foi a melhor jogada Mas acho que ele vai dar com sua caixa Direitinho Mas antes Deixa eu pegar as moedas Vamos abrir uma última caixa Olha Veio do picador Difícil pelo menos Né Ah então pessoal Esse foi o vídeo Espero que tenham gostado Falou